Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão botei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, todas vou botar Com sentar a bíblia e vou querer evitar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, todas vou botar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão botei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Vou querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer